Boa tarde investidores, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos no dia 4 de abril, exatamente 15 horas e 43 minutos, mais um programa na Mira do Trader, nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui algumas ideias, algumas operações que eu estou fazendo, algumas expectativas e também ações que estão no nosso radar, que estão sendo observadas para uma potencial entrada na compra ou na venda. A minha filosofia prega operações de médio prazo, onde você surfa a onda da teoria de Dow, a tendência secundária, isso no caso das ações e nos mini contratos de índice futuro e de dólar, diferentemente da maioria, não fazemos day trade, sim posições para alguns dias para surfar movimentos de curto prazo. Ok, pessoal? Então, como sempre, eu começo aqui pelo gráfico do Ibovespa, vamos ao gráfico. Bem, primeiro, pessoal, no gráfico semanal, o Ibovespa, ele montou um candle aqui que é uma estrela cadente, é uma estrela cadente verde, ela não tem a mesma força de uma estrela cadente vermelha, mas não deixa de ser um candle negativo. Tá ok? E o mercado está caindo, perdendo a mínima na semana passada, que foi nos 49,360. Olhando o gráfico diário, eu vou fazer um estudo aqui, na verdade eu vou fazer dois estudos. Primeiro, pessoal, no dia 30, na quarta-feira, eu fiz uma imersão técnica aqui na Infomancer, e eu desenhava ali para o pessoal que eu imaginava a formação de uma cunha ascendente. Ok? Então, essa cunha é um padrão formado num processo de alta, onde você vem de um movimento mais volátil para um movimento de contração, geralmente com perda de volume, você tem diminuição do volume, o mercado contrai, e ao tocar esse ponto aqui na quarta-feira, o mercado indicou uma venda, tanto que nós, tanto os alunos do meu grupo, quanto os alunos da imersão, trabalhamos na venda, por essa razão aqui. O mercado caiu na quinta-feira, caiu forte, e na sexta-feira ele fez um pullback, que é aquele movimento de retorno a um ponto que era um suporte para ser testado como resistência na média móvel exponencial de cinco períodos e na própria linha inferior da cunha. Então, isso daqui foi mais uma oportunidade de trabalhar na venda. Então, hoje o mercado cai, é um movimento natural, e ele busca o primeiro alvo do movimento, que é a região aqui de 48,745 ou até 49,050, que foi essa região de topo aqui que gerou aquela queda forte do final de 2015 e início de 2016. Então, o mercado veio até a média de 21, nesse momento ele está penetrando de leve a média, ele tem suporte aos 48,777, que foi a mínima do dia 24, que gerou esse último repique que nós tivemos de curto prazo, mas, e ele tem também os 48,745 esse topo, ou seja, se ele perder essa região, ele perderia um primeiro suporte, um segundo suporte e o terceiro suporte montado pela média, ele tende a tocar novamente essa linha de tendência de alta que impulsionou os preços entre janeiro e fevereiro. Tem um amigo nosso aí, o Thiago Tadalho, que fez o curso aí. Seja bem-vindo aí, Thiago, boa tarde. Realmente, nós fizemos a venda aqui no topo, o Thiago foi um dos alunos do curso top 3d6.0, e nós estamos vendidos, né? Está chegando perto do objetivo, se você me falar em venda agora, você tem um risco retorno que não é tão favorável, mas o mercado está para baixo, né? Então, é um mercado de queda, realmente, e essa região é chave, pessoal. 48,745, 48,777, que é esse fundo, e a média de 21. Então, o mercado começa a olhar para essa linha de tendência aqui. E a cunha é um padrão de baixa, está rompido, né? Uma outra operação, pessoal, esse papel aqui, semana passada, antes da queda, eu já vim alertando vocês, eu comentei, eu vim aqui no dia 24, né? Não, vim aqui no dia segunda, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, né? Eu vim aqui no dia 28, e eu falei para vocês que a Itaúsa estava deixando um gap, e que ela provavelmente voltaria aqui para a região de 8,68, no programa de semana passada, e que aqui seria interessante de realizar lucro. Então, eu alertei o pessoal do meu grupo, nós tínhamos o papel em carteira, sugerindo, inclusive, uma operação short, que foi feita também no curso top traders 3.0, e sugerida para o meu grupo. Esse padrão aqui, pessoal, é um padrão raro, é o padrão diamante, você tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, tinha a gap aberto aqui, que já foi fechado o gap aberto aqui, então, pelo fato de ter testado várias vezes a mesma resistência, o mercado ter respeitado e montar um padrão diamante, nós entramos na operação short, venda de Itaúsa a 8,60, ok? Um primeiro alvo, R$8,00, quem é mais ousado, está segurando o papel ainda na venda, mas de R$8,60 para R$8,00, deu praticamente 8% de lucro, em questão de dois, três dias, mas tem algumas pessoas que eu sei que estão vendidos ainda, e eu acho que busca aqui o R$7,78, de repente aqui o R$7,76, ou de repente vai até um pouquinho abaixo aqui, então, está fechando esse gap aqui também, então, alguns alunos ainda estão vendidos, eu encerrei parte já da minha posição e parte eu ainda estou vendido, eu fiz um meio a meio aí, mas tem padrão diamante, então, padrão diamante em banco, perdendo a média de R$21,00, a gente percebe que o mercado está realmente pressionado. Em relação a Cróton, pessoal, é uma leitura parecida, eu alertei o pessoal também para que a região de R$12,00 era interessante realizar lucro no primeiro momento, tem esse gap aberto aqui, um suporte forte nos R$11,40, então, fizemos uma venda também, mas não é uma venda que me convence, por exemplo, como a Itaúsa e uma outra que eu vou mostrar a seguir, mas o papel pode corrigir sim aqui no curto prazo, eu alertei também para uma realização, tem presença vendedora no papel. E além do mini índice da Itaúsa e da Cróton, nós temos uma venda também em andamento em Banco do Brasil, o Banco do Brasil nós vendemos aqui, na região de R$20,90, R$20,80, então, por que foi feita uma venda? Nós tínhamos um gap aberto aqui, um outro gap aberto aqui também, e o mercado fazendo topos e fundos descendentes, e quando subia tinha pouco volume, e quando subia e quando descia tinha um volume maior, então, esse padrão nós imaginamos um padrão penetrante, na verdade, desculpa, a tempestade à vista, o padrão penetrante é no fundo, e a ação subiu muito, de repente até um primeiro objetivo poderia ser R$19,40, mas ninguém saiu, fechou esse gap aqui, que está em azul agora, provavelmente o mercado ainda cai mais um pouco aqui para testar, de repente, o fechamento desse gap aqui em amarelo, ou até os R$18,10, ok? Então, é isso aí. Então, o Banco do Brasil, para quem está comprado aí, está enrolado, pessoal, ela deu sinal de venda, claro, semana passada, ela deve dar compra em breve, né? Mas, por enquanto, ela está no movimento de correção, quem está bem aí, quem está na operação short, na operação de venda, ok? Pernalonga está falando de hipermarcas e Gerdau. Pessoal, hipermarcas, só para eu falar um pouco aqui do papel, há um tempão eu chamei um, falei que estava comprando hipermarcas, hipermarcas eu já não estou no papel, alguns alunos do meu grupo estão, estão em uma tendência de alta clara aqui, sem sinal de topo. Ok? Agora, eu vou analisar, vou dar a minha opinião aqui, ver o que eu posso falar sobre a Vale, é, geralmente, o diamante não topa, Henrico, ele rompe para baixo. Aí, eu vou falar da Vale aqui, e depois, eu vou falar da Gerdau. Pessoal, Vale, correção, né? Ela tem essa região aqui, que é uma região de briga, não é à toa. Olha só. Olha só. região de 11,60 aqui. Sinal de topo, talvez busque a média de 21 aqui, mas é simplesmente, por enquanto, pelo menos uma correção. Ok? Pessoal, falando de Gerdau. A Gerdau, que nós entramos aqui nos três e pouco, na sexta-feira, eu vendi minha posição por completo. Aí, eu falava com um colega aqui hoje, agora, só deixando claro, eu vendi para recomprar num momento muito breve. Por que que eu vendi? Quando eu fiz a matéria, no Visão Técnica e a própria matéria, o que que eu comentei? O objetivo da Gerdau para o final de 2017, R$10. Só que você pode procurar lá na matéria que eu falei o seguinte, a primeira batida no papel vai ser numa região de fortíssima resistência, e falei para vocês isso aqui na segunda também, entre 6,66, fechamento do gap, 6,83, esse topo aqui de outubro, 6,88, topo de setembro, e, de repente, a região dos R$7,00 aqui, que foi o topo intermediário de julho. Aí, no dia 30, o papel foi a 6,97, eu não vendi. No dia 31, ele ficou de lado, mas ele chegou a bater 6,48. Ele veio nesse ponto aqui testar esse antigo topo como suporte. No dia seguinte, ele foi a 6,38, no dia primeiro, só que ele saiu de 6,38 e foi a 7,09. Então, as pessoas do meu grupo, simplesmente entre 6,80 e 6,90, caímos fora do papel, porque estava previsto, era uma região de resistência, e agora nós aguardamos um novo sinal para entrar. Então, todo mundo saiu. Pessoal, a galera me mandou as saídas, 6,80, 6,90, 7 reais. Foi entre 6,80 e 7, porque alguns venderam a mercado, não viram na hora. Eu, particularmente, saí a 6,89. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu acho importante mostrar, fazia parte do plano. Ok? Eu vou mostrar no meu PRO aqui, a saída na região entre 6,80 e 7 reais, na verdade, assim, a saída entre 6,66 e 7 reais, ela era parte do plano. Ok? Pessoal, essa é a minha posição no INJ16, que eu falei que a gente fez uma venda na semana passada, 200 mini contratos na venda, né? E a Gerdau, a minha posição zero. Então, mostrando a nota de corretagem aqui, amanhã a gente deve fazer uma matéria, falando da, dessa realização momentânea na Gerdau para entrar depois. A maior parte do pessoal, realmente, dos meus alunos e o grupo, saíram a 6,90. Então, eu fiz uma venda aqui a 6,89, vocês podem olhar aqui na nota. Né? 100 mil ações, que gera um crédito de 688 mil, 724 com 72. Então, eu fiquei de mostrar a nota quando eu fiz essas movimentações, né? Então, 688, 724, 7,2, é o médio de 6,89, né? Com a corretagem aí. E eu ensinei o pessoal trabalhar também com a ordem escondida durante a imersão. Então, aqui, preço médio de 6,89. Fiz uma saída parcial na Gerdau aqui. Ok? Então, o pessoal pediu para falar um momento. Amanhã a gente vai explicar tecnicamente numa matéria o que que levou à saída, por que que foi feita essa manobra. Então, e qual que é a nossa expectativa? Agora, eu abandonei o trade da Gerdau de forma nenhuma. Minha expectativa é uma correção e quando após a correção tiver um sinal, a gente vai pegar e vai entrar de novo na operação. Porque o mercado está passando por uma correção teoricamente para subir de novo. Então, na correção, como é que você trabalha? Vende mini contrato para proteger a carteira, trabalha short em algumas ações como eu mostrei, Banco do Brasil, Itaúsa e Croton. a gente realizou na Gerdau. Uma outra ação que nós temos vendas também, agora não está no melhor momento também, mas é a telefônica. A telefônica, pessoal, pelo... É interessante falar que até a nível educacional, a telefônica teve... Tem operações, por exemplo, a operação da Gerdau foi uma operação com nível de dificuldade muito elevado. Então, ela foi alvo até de críticas na época e tal, porque o nível era muito elevado, mas uma operação de venda, por exemplo, como essa, é uma operação fácil para pegar. Esse padrão aqui, por exemplo, na telefônica é um padrão raro, ele chama estrela da noite. Então, você tem um candle isolado de corpo do que vem antes e do que vem depois dele. Então, você vê que o corpo desse candle aqui, ele está isolado do dia anterior e do dia posterior. Uma outra movimentação típica da telefônica é o candle anterior ser verde e o posterior vermelho. E tem esse gap aqui aberto, a máxima desse dia 42,53, a mínima é 42,66. Então, pelo menos, ele vem aqui no gap. A nossa expectativa é uma queda até 39,64, mas pelo menos até o gap aqui a ação da telefônica pode pode voltar a cair aqui, mas pelo menos até essa região aqui, 43,11 ou 42,50 aqui, ela deve vir, aí dá para pensar em realizar lucro. Tá ok? Então, o mercado hoje tem um dia de colocar um gráfico de volume aqui, tem um dia de domínio vendedor. Então, o mercado está com domínio vendedor, ursos no comando. Então, acho que logo, logo vai ter oportunidade na compra aí para a galera que está observando aí, mas nesse momento assim, você vê, por exemplo, a ação de banco, você vê Bradesco caindo forte, está com macunha também, a gente vê YouTube ali, um padrão diamante no YouTube, quer dizer, você tem ação com peso no índice, como o Bradesco, por exemplo, com cunha rompida. Você vê padrão diamante na YouTube, você vê que os ursos estão no comando, né? No caso da Petrobras, pessoal, está entrando uma venda forte aqui, ela está vindo buscar a média de 21, porque tem um boato aí que vai ter redução dos preços dos combustíveis e o mercado está interpretando que poderia ter perdido força, um pouco o impeachment aí no no curto prazo, né? Então, está corrigindo o normal, está numa região de suporte forte aqui, né? E na média de 21, que é sempre um alvo para a correção, e a Ambev, que é uma ação forte também, também em correção, né? Você vê que os ativos em geral estão em correção, então, momento short aí do mercado, momento vendido, momento vendedor. O dólar, naquele velho movimento de fazer um movimento contrário à bolsa, movimento de repique, eu não acredito numa alta consistente do dólar, só repique, mas tem espaço para talvez buscar a média aqui ou um ponto intermediário entre o ponto atual e a média, mas quando tem aversão ao risco, costuma impactar de forma positiva, de forma a se valorizar o mercado de dólar. Tem um gapzinho aqui também, né? Então, é isso aí, hoje o domínio, ele é um domínio comprador no dólar e vendedor na bolsa. eu tracei aqui, pessoal, o BOVA11, só para vocês entenderem, ele é a ETF do Ibovespa. Então, eu tracei aqui, primeiro eu tenho aqui, eu vou reforçar, tem aqui uma LTA que impulsionou o BOVA11 ano passado, tem essa região aqui, entre 47,40, 47,63, 47,33, que é onde o mercado está no momento, se eu for circular aqui, eu vou pegar esse último ponto, 47,33, 47,33, 47,33, Então, pessoal, você tem que trabalhar sem procurar trabalhar com sinais, né? Então, aqui a gente está no 47, deixa eu marcar novamente que eu vou colocar certinho. Então, o investidor, ele tem que ver aquilo que o mercado mostra e não aquilo que ele quer. Então, o que o mercado está fazendo? Era um alvo líquido e certo, 47,33, o mercado buscou, ele tinha um gap para fechar aqui, a gente pode colocar esse gap em azul, olha. Né? Então, esse gap, quando eu coloco em azul aqui, ele foi fechado. Agora, pessoal, ele tem o seguinte, ó, perdeu 47,33, que é o ponto mais baixo dessa região de topos aqui entre setembro, outubro, novembro, ele tem um outro gap aqui, em amarelo, ele pode descer para fechar, tem a retração de Fibonacci, ó, que eu tracei entre o fundo formado em janeiro dos 36,61 e o topo formado semana passada, daria uns 45,16 aqui a primeira retração, que é justamente onde está a correção aqui, o ponto de apoio que impulsionou a alta da segunda metade de março. Ok? Então, é isso aí, perdeu aqui os 47,33, pode tranquilamente fechar o gap aqui nos 46,30, 46,40 ou até beliscar os 46,16 aqui. Pedi pessoal voltar a câmera em mim aqui, pessoal, quando o mercado está no movimento, o mercado vem de uma alta, o mercado estava subindo, 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 o assunto do momento era o rali do impeachment. na quarta-feira, quando eu comecei a chamar a venda de mini-índice, de Banco do Brasil, de Itaúsa, de Cróton e tal, de telefônica, os próprios alunos que formavam a imersão debatiam. Eles debatiam, resistiam, a maior parte vendeu, mas alguns não, porque naquele momento era improvável que nós tivéssemos uma virada. Aí você fala, legal, mas o que te levou a vender ali naquele momento? Primeiro, os estrangeiros estavam diminuindo a posição comprada no índice futuro, era um fator. Eu já não via mais aquela mesma força nas commodities que puxaram a alta anteriormente, era um outro fator. o mercado muito distante da média móvel exponencial de 21 períodos como um todo, ações, desde blue chips até ações de médio porte, o próprio Ibovespa, o Bovo 11 índice futuro fora, muito longe da média de 21 e vários gaps abertos abaixo daqueles níveis. Então, isso daí me fez crer num topo, estava numa região de resistência e atuamos ali na venda. Então, assim, todas as vezes que que o mercado está numa região ascendente, o mercado subindo, aquele otimismo com o rali do impeachment, delações, o mercado lá fora forte e tal, e ele começa a cair. Aí você fala, caramba, é correção ou é reversão? Aí eu vou mostrar o gráfico aqui para a gente estudar. ok? Então, vamos ao gráfico. Então, pessoal, no índice futuro aqui, por exemplo, eu falei de região de resistência, 52,160 tinha sido topo em setembro e outubro, a gente desceu a lenha na venda daqui. Agora, você fala, porra, mas é repique ou é reversão? Existem algumas formas de analisar isso daí. uma correção propriamente dita, técnica, clássica de livro, ela corrige até o fundo anterior ou até a média móvel de 21, que é essa linha vermelha aqui. Qual que foi o último fundo que nós tivemos aqui no gráfico? 48,777 no Ibovespa que está colado com o topo de novembro. Então, assim, nós estamos numa situação binária onde a política dita as regras aqui no mercado financeiro. Porém, se tiver uma perda de 48,745, 48,777 e da média de 21, a gente estaria perdendo um triplo suporte, esse ponto, esse ponto e a média, um triplo suporte reforçado por esse topo intermediário nos 49,054 e nos 48,840 poderia ser um suporte mais do que um suporte triplo, um suporte quíntuplo, digamos assim, talvez. Então, assim, é uma perda de uma região forte. Porém, nós temos aqui essa LTA que viraria alvo se o mercado fechar pesado hoje. por outro lado, a formação de um quendo de reversão numa forte região de suporte indicaria fundo de novo. Só que, pessoal, nós temos uma cunha e temos um mercado com baixa de ponta a ponta. quer dizer, nesse momento o mercado está muito mais para venda do que para compra. Tá certo? Mas tem esses pontos aqui para a gente fazer elucubrações aqui e levantar possibilidades, que é o que o trader deve sempre fazer nas suas posições. Então, teoricamente, a gente está num momento que vai ter uma correção para voltar a subir depois. Então, por exemplo, eu estou líquido em Gerdau, estou vendido em uma série de papéis que eu falei, esperando o mercado corrigir para fazer uma compra de novo. Agora, será que ele vai voltar a subir de novo? A gente não sabe. Por isso que nós estamos vendidos no índice futuro, tanto para proteção quanto para especulação. Então, você protege a carteira na venda, você especula se tiver líquido ou uma carteira pequena, enfim, você vende papéis, você faz caixa com a venda de papéis para comprar lá na frente então nesse momento o mercado é vendedor, domínio dos ursos aqui o mercado está apontando para baixo. No Ibovespa o ponto-chave é esse aqui, exatamente a região que está, que eu falei exaustivamente aí já. E o BOVA11, essa região aqui dos 47,33 tem uma LTA aqui e uma retração de Fibonacci. Está ok? Pessoal, o GOAL é a mesma leitura da Gerdau, correção, eu não tenho o GOAL na carteira, mas é uma correção. Tem esse suporte importante 2,41, o mercado está perdendo, ela deve entrar num processo corretivo também, por enquanto, isso pessoal, na Bolsa, uma coisa que fique claro, na Bolsa, a gente nunca sabe de nada, ninguém tem bola de cristal, é uma das poucas coisas que eu concordo que é consenso no mercado, o que as pessoas falam, a gente não tem bola de cristal, mas a gente trabalha com probabilidades. Nesse momento, o mercado indica que vai perder essa região, mas a gente não sabe. Ok? A gente não sabe, mas tem mais probabilidade de ir para baixo. Então, para quem tem posição nos mini contratos, vai proteger na carteira, compra lá na frente. Está ok? Fabiano, que é aluno também do Top Traders 3.0, aí, o BBAS, parecido com o Ibovespa, eu acho que não. Eu acho o Ibovespa muito parecido, você vê o gráfico do Ibov, o gráfico do Ibov tem uma cunha, o gráfico da... O gráfico do Ibov tem uma cunha, algum banco tem uma cunha, o gráfico do Bradesco tem uma cunha. Então, o que está bem parecido mesmo é Bradesco e Ibov, tem uma cunha também, um gap grande aqui no... Pessoal, CSN, está em queda aqui também, tem um gap aqui para ser fechado na região de 6, 7, 5 aqui. A princípio, as ações, por exemplo, a CSN parece que está fazendo um mastro bandeira, aqui seria o desenho da bandeira, mas dentro do desenho da bandeira ela pode corrigir para depois subir de novo, então essa é a ideia. Em relação a Vivit, pessoal, eu... eu... eu comentei, tenho aqui uma estrela da noite, um gap aberto, ela está em queda, tem mais potencial para cair. Pessoal, Suzano, Fibra, esses papéis, a gente está fora da compra para fazer short também, ação que eu acho que não tem sentido. No caso da Gerdau, primeiro, a gente nem comprou Gerdau, nem vendeu na imersão, nós não trabalhamos com o Gerdau e foi orientado sim durante a imersão que era para fazer a venda, né? Então, tanto para o pessoal da imersão que vinha comprado já no papel, quanto para o pessoal do grupo, nós fizemos a venda ali entre 6 e 80, 6 e 80 e alguma coisa ali, ok? Pessoal, Light, eu nunca tive nada, na verdade, eu nunca nem tive a ação da Light, eu acho, eu só comentava que ela poderia no momento de ascensão ser uma boa opção, mas que ela não me convenceu, que ela não me convencia, ok? Gerdau, como eu comentei, a gente já fez até uma realização, já mostrei a nota, é que pessoal, eu vou ser bem claro como eu costumo ser aqui, duas coisas, primeiro, que as operações só dizem respeito a mim e ao meu grupo, então eu só devo satisfações para o meu grupo e para a minha própria conta, que é a conta que eu opero, quem seguiu ou não a operação da Gerdau, eu faço as operações com o intuito educacional de capacitação gratuitamente, então nós compramos Gerdau a três e pouco, se você prestar atenção no vídeo que foi ao ar no dia 29, estava claríssimo lá, que existiria uma realização parcial entre 6,66, que é o gap, 6,83, 6,88 e 7, bateu o primeiro dia, uma boa parte da galera saiu fora, me escreveu e-mail e tal, então o pessoal deu imersão, esse dia ficou de lado com o sinal de topo, ela chegou a perder 6,45, subiu de novo, a gente caiu fora, né, então para quem realmente prestou atenção, já era para ter realizado talvez até na quarta, eu saí na sexta porque eu ainda segurei, olhei o papel, amanhã até vai ser feita uma matéria, mas ela está numa região de suporte, ela pode até voltar a subir, 6,45 é um suporte, mas já era previsto aqui uma saída perto dos seis, entre 6,66 e 7 reais, tá ok? Então, seja responsável pelos seus trades e se realmente for olhar a ação, observe a estratégia como um todo, tá ok? Pessoal, BB Seguridade, BB SE3, ela tem um padrão parecido com o que a gente estava olhando anteriormente agora, ela parece que está desenhando um mastro bandeira de fato, e ela está na base aqui da bandeira, só que veio fechar esse gap hoje, tem um gap aqui em amarelo, tem um outro aqui, próximo suporte dela, região de mínima dos dias 23 e dia 24, região de 28 e 15 é um suporte natural, ela chegou a bater 28 e 35 hoje, tem suporte a 27 e 86 e tem o próprio fechamento do gap aqui como suporte também, seguido por 27 e 11, é uma ação que eu mantenho posição comprada, ok? Então, por exemplo, BB Seguridade, eu não mexi, mantenho posição comprada nela, eu acho que essa queda dela não assusta e não, ok? Pão de açúcar eu mantenho posição comprada, para quem não entrou está no momento de correção, pode ser oportunidade, então mantenho compra e pão de açúcar, mantenho compra... Pessoal Sabesp perguntaram, eu estou fora do papel, mas tem alguns alunos do grupo que estão na ação, principalmente do grupo anterior, ela tinha um gap aqui para fechar, fechou agora há pouco, está acima da média de 21, teoricamente no movimento ascendente, mas assim mais ou menos parecido com hipermarcas também, E tinham pedido para dar uma olhada na Qualicorp, né? Qualicorp também eu tenho, todo mundo sabe a operação comprada nela, então ela veio aqui num ponto 1537, está sentindo um pouco, ela deve corrigir quando o mercado voltar a subir, vale a pena incrementar a posição, ela está no movimento ascendente, mas um dia de baixa que nem hoje, a Qualicorp, ela corrige um pouco mesmo, né? Então, até o pessoal do Top3d6.0, a gente está montando uma posição comprada nela, porque ela tem o ombro e o cabeção ombro invertido aqui, tem espaço para subir, ok, pessoal? Então, essa é basicamente assim a, a ideia assim de um panorama geral do mercado. Então, quando forem olhar a estratégia, tem que olhar a estratégia como um todo, né? O caso da Gerdau, a saída naquela região ali já era uma saída prevista anteriormente, né? Ok? Pessoal, falando de Cielo para terminar, a Cielo, eu vou reforçar aqui, e mais um recado que é interessante passar para vocês, quando vocês observarem o programa, é muito mais do que pegar uma operação, é importante você ter um aprendizado. A operação passa, o aprendizado fica, pessoal. O investidor, é claro que ele vai sempre ter o apoio de uma corretora que ele opera, de alguém que ele segue, mas ele tem que tentar ter condições de operar sozinho, esse que é o grande barato. Aí você só tem, eu, por exemplo, tem pessoas que eu sigo, eu, como eu falo, eu gosto do trabalho do Tiago Bizzi, da Leandro Stormer, eu acompanho alguns relatórios de casas de resort que eu assino, eu gosto do trabalho do André, que faz aqui na XP, agora faz na Clear, tem alguns profissionais que eu costumo acompanhar, mas eu tomo a decisão, então, quando você tem o privilégio de assistir um programa, uma análise, alguma coisa, tente se capacitar para que você tenha condições de decidir sozinho e só ter algumas opiniões e análises como apoio, esse que é o grande barato, com a visão de médio prazo que a gente prega sempre. Então, voltando ao gráfico aqui, o gráfico aqui da Cielo, que eu vou finalizar com a Cielo hoje, primeiro, o Cielo tinha um canal de baixa, ação excelente para médio prazo, quando a ação paga dividendo, como aconteceu aqui, o canal distorce um pouco, ela tem aqui, pessoal, uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, então, esse padrão aqui, ele parece muito também com o Mastro Bandeira, então, ela estaria, de repente, fazendo um movimento de contração para depois romper e ir embora. Mas aí, é aquela velha história, pessoal, dificilmente uma ação vai subir com o mercado vendedor, né? Se o mercado tiver com ursos no comando, o mercado com sell-off, tudo caindo, dificilmente, com uma ou outra exceção, as ações vão subir. Então, se voltar à Força Compradora, ela pode, sim, fazer o Mastro Bandeira, romper essa região e replicar essa primeira perna aqui. Ok? Eu vou falar de Gol rapidinho e BRF, daí a gente termina. Gol 4. Pessoal, 16 trimestres de prejuízo. É ruim trabalhar na venda, senão você vai buscar ação de 1 nos 4,50. Corner de vendido, trabalhar na compra é pior ainda. Esse tipo de papel você não deve nem olhar. Isso daí é jogo, é papel de especulador, não é investimento. Ok? E BRF, ela tenta montar aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, só que com o dólar fraco, o papel não tem força para romper essa neckline e subir. papéis com ótimos fundamentos sem força compradora. Embraer, BR Foods, Suzano, Klabin, Fibria, frigoríficos, não tem comprador porque o dólar não favorece. Ok, pessoal? Então, é isso aí. O mercado com domínio vendedor e aí vocês aguardem aí para ver aqueles suportes que eu citei. Se o mercado fechar abaixo desses suportes ou perder com volume amanhã, a gente tem continuidade da baixa. Ok? Então, esse é o meu recado semanal. Que vocês tenham sucesso, que vocês observem sempre as formações. Estejam atentos ao mercado. O sinônimo para os próximos dias é volatilidade. O mercado facilmente vai andar 2, 3 mil pontos para cima ou para baixo no intervalo de uma semana. Ok? E muitas vezes até em 2 ou 3 dias por causa da volatilidade. Nós temos uma volatilidade histórica alta e operações binárias baseadas na política. Então, pessoal, meu recado é esse. Um grande abraço e sucesso a todos. Até semana que vem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti